Foi criada hoje a Comissão Nacional de Autoridades Aeroportuárias, a Conaero. A comissão vai coordenar as atividades públicas nos aeroportos do país. A iniciativa partiu de um decreto da presidenta Dilma Rousseff, publicado no Diário Oficial. O trabalho da Conaero tem como foco o aperfeiçoamento dos serviços, treinamento e qualificação dos profissionais que atuam no setor, padronização das atividades e a garantia da estrutura adequada e gerenciamento de ações de emergência. O Conaer será um gestor para padronizar a atuação de todos os aeroportos e cobrar desempenho e as autoridades aeroportuárias serão os locais, os responsáveis locais, por implantar essas práticas e para atuar no sentido de atender adequadamente os usuários, com uma coordenação da infraestrutura. Até o final do ano, a comissão vai elaborar metas para os aeroportos brasileiros, como o tempo máximo de espera nas filas do check-in, da checagem de passaporte, assim como o tempo limite para receber as vagagens após o desembarque. Essas metas estão sendo definidas em melhores práticas operacionais, existe uma avaliação sendo feita dentro dos aeroportos, no sentido de definir essas métricas, e essas métricas serão uma obrigação de cada um ente dentro do aeroporto, tanto público como privado, cumprido. O mesmo decreto da presidenta Dilma, que institui a criação da Conaero, estabelece também as chamadas autoridades aeroportuárias, em seis terminais em São Paulo, Brasília, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. As autoridades portuárias são formadas por integrantes da Receita Federal, Secretaria de Defesa Agropecuária, Polícia Federal, Departamento de Controle do Espaço Aéreo, Agência Nacional de Vigilância Sanitária e Agência Nacional de Aviação Civil.